Olá pessoal da TV Torobá, ontem a gente passou pelo furacão Irma, estou morando aqui em Kissimmee, próximo a Orlando e agora a situação aqui está bem tranquila, ontem a gente passou por uma situação horrível, o olho do furacão desviou e veio para a direção a Kissimmee, então mais ou menos duas e meia da manhã, estou morando nessa townhouse aqui foi horrível, parecia que a casa estava sendo levada, barulhos horríveis, se escutava o vento, as árvores se contorcendo e tal, agora a situação está ok aqui, não sei como é que está a situação da cidade, que ainda não saí porque a gente foi dormir muito tarde, acordamos quase agora e ainda não sei qual a situação da cidade não sei se tem alerta de enchente, pelo que eu estou vendo aqui, nessa parte da cidade não aconteceu nada mas é uma experiência desagradável a gente está sem energia elétrica no momento o olho do furacão passou por aqui, acabou a energia, não voltou até agora só um pouco de sujeira, galhos, achei que essa árvore ia cair acima do telhado da casa mas graças a Deus não caiu então, agora espera o que o governo vai falar para a gente fazer, né até mais, um abraço